Todo mundo subiu, ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais mil réis no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a vida, quero ver subi, subi lá Graças de espécie, não confia em nenhum banco Ela senta em mim, não confia em nenhum banco Todo Nike vestindo meu manto, bebendo whisky de canto As penas não pra mim, coloquei nas minhas joias Tô brilhando tanto, bem possível de ignorar Do palco agitando a cari Um grande balançante, tô com rasta, féri